Oi pessoal, chegou aquele momento mais que esperado, onde a galera inspira todo mundo e também é inspirada por todos esses trabalhos que a gente vai ver aqui hoje. Mais uma edição do Mostre Sua Aquaponia aqui no canal. E essa sexta edição, galera, tá muito bacana, tá show de bola. Mas pra essa galera nova que tá chegando no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Leandro Lauretti, eu sou um cara apaixonado pela técnica da aquaponia, a técnica que te permite produzir alimento em casa, integrando a criação de peixes com o cultivo de plantas. Eu sou apaixonado por tudo isso e eu tenho certeza que você também vai se apaixonar. Eu também sou engenheiro, sou professor e criador do curso de aquaponia.com E aqui na descrição do vídeo eu deixo uma aula gratuita pra quem quer se inteirar de todo esse universo da aquaponia desde os fundamentos. Galera, essa edição do Mostre Sua Aquaponia tá show de bola. Confere aí, vai! E abrindo a nossa sexta edição com o amigo Cardoso Júnior de Osasco, São Paulo e a sua mini aquaponia ornamental. Olha que lindo trabalho! O Cardoso é analista de sistemas e tem como hobby tudo que é ligado ao Faça Você Mesmo. Tem um canal onde ele mostra como fez seu mini sistema. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo. Este é o Carlos Renato Scremen e o sistema deles, dele e de sua esposa Fabiana. Eles são moradores de São Manuel, São Paulo. Descobriram o canal quando buscavam uma alternativa para a utilização do terreno de sua casa. O Carlos Renato é veterinário e se apaixonou logo de cara pela aquaponia. Desde então, vinha buscando se aprofundar e aprimorar cada vez mais no assunto. Com a saída da Fabiana do emprego, tomaram a decisão em se tornarem empreendedores. Criaram a empresa Integra Aquaponia, com a missão de tornar a aquaponia acessível às pessoas, com o desenvolvimento de mini sistemas, os quais já estão em fase final de desenvolvimento. O sistema da casa deles é o laboratório. E aí já plantaram de tudo. Ora pronobis, peixinho da horta, capuchinha, feijão azuque, cenoura, beterraba, hibisco, dinheiro em penca. Todas se adaptaram muito bem na areia. Além dos cultivos mais tradicionais, como alface, couve, hortelã, gengibre, curcuma e cebolinha. Nas camas com argila expandida. E o Carlos Renato também é aluno do nosso curso de aquaponia. Ô Carlos, faltou a Fabiana sair nessa foto aí também, hein? Pessoal, tá sendo muito legal poder contar e participar da história de vocês. Parabéns pelo trabalho e eu tô torcendo pro sucesso desse sonho. Um grande abraço. Galera, este é o sistema do Celso Luiz, que esqueceu de dizer de onde é. Ô Celso, conta aí pra gente depois nos comentários. O Celso me disse que acompanha o Aquaponia MS desde o começo do ano e desde então ficou louco pra mostrar uma aquaponia. Foi comprando aos poucos, item a item e também reaproveitando muita coisa. Como esta gaiola de caminhonete que agora é estrutura de sustentação pra suas camas de cultivo. Seu sistema já está rodando, ciclando e só esperando passar esse frio pra colocar algumas tilápias. Amigo, que Deus te abençoe e que você produza muito nesse sistema. Obrigado por dividir um pouquinho dessa história com a gente. Eu tenho ficado cada vez mais feliz em ver a presença e atuação das mulheres que vem crescendo cada vez mais no universo da aquaponia. E a Cláudia é um destes exemplos. A Cláudia Braga faz parte de um projeto de horta comunitária chamada Morro Verde. Onde eles implantaram este sistema de aquaponia que vocês estão vendo. Essa horta fica localizada na comunidade Morro das Pedras, Belo Horizonte, Minas Gerais. Há um ano ela frequenta o projeto e em setembro de 2019 começaram o sistema. A Cláudia é empenhada em ajudar as pessoas e tem como objetivo pessoal realizar isso através de práticas autossustentáveis. Conta super orgulhosa que já conseguiu ajudar um morador com sua aquaponia e ele já colheu. Ela também conta que lá em Belo Horizonte eles são pioneiros com a realização de um sistema aquapônico dentro de uma comunidade. Cláudia, parabéns por esse trabalho super bonito que você está fazendo. Que mesmo diante de dificuldades, está permitindo colher resultados. Continua nesse caminho, fiquei muito feliz em te conhecer e saber de tudo isso e ter o privilégio de compartilhar aqui com a galera. Gratidão! Olha aí o Daniel Grego e o seu super ajudante Caio. E olha que bacana o sistema que eles montaram. O Daniel é empresário, técnico em TI e morador de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Conheceu a aquaponia através de um amigo, montou seu primeiro sistema, que é esse que vocês estão vendo. E recentemente terminou seu mais novo sistema aquapônico com a ajuda do seu filhão. O Daniel pretende em breve realizar mais atualizações, adicionando leitos de cultivo NFT e construir um sistema integrado à criação de codornas. Olha só que bacana! Essa família de aquaponistas está de parabéns! E eu já estou doido para conhecer esses próximos projetos aí. Este é o zootecnista Danilo Guerra, natural de Apode, Rio Grande do Norte. Atualmente morador de Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Conheceu a aquaponia em 2017, daí em diante começou a pesquisar, fica cada vez mais fascinado pelo assunto. Em seus tanques ele tem tilápias, cascudo, tambaqui, carpa, pintado, piapara, lambari rosa e plati. Já nas camas de cultivo de areia e argila expandida, ele tem plantado tomate, alface, coentro, beterraba, pimenta de cheiro, cebolinha, cebola, hortelã miúdo, abacaxi, pimentão e maracujá. O Danilo também utiliza a tampa da caixa d'água como cama de cultivo. E a gente já ensinou aqui no canal como fazer. Que maravilha de produção, hein Danilo? Desejo que você produza cada vez mais. Um abração para você e toda essa galera aí do Sergipe. Este é o sistema do Diego Luiz da Silva, de Guaianazes, São Paulo. O Diego é um amante do aquarismo e resolveu fazer um mini sistema igual que a gente mostrou aqui no canal. É a sua primeira aquaponia e ele está adorando. Eu adoro saber que essa galera do aquarismo ou também do cultivo de plantas em vaso descobrem aquaponia e se apaixonam. E é isso aí, Diego. Um abração para você, meu amigo. Este é o aquaponista Fernando Diniz, de Salto, São Paulo. E a sua mini aquaponia é feita apenas com materiais que já possuía. A família sempre quis montar uma hidroponia em casa, mas o projeto nunca saía. Quando finalmente foram colocar em prática, conheceram a aquaponia. Para nossa alegria. O Fernando e seu irmão montaram um sistema grande para o pai, para a criação de tilápias. E em seu jardim montou este mini sistema com peixes ornamentais. Ele também criou uma página no Instagram para postar o passo a passo de como ele fez. Parabéns, Fernando. Ficou muito bonito o seu mini sistema. E eu vou colocar o link aqui do seu Insta na descrição para a galera acompanhar. Um abração. Agora é a vez do nosso amigo lá de Juazeiro do Norte, Ceará, Francisco Santana, do canal Fran de Quimco. Ele conta que no seu sistema tem mais peixe do que planta. Mas se ele estivesse referindo a essas plantas aquáticas aí, meu amigo, é peixe para mais de metro. Amigo, estão lindas estas plantas aquáticas aí. Ele fala que seu sistema é pequeno, mas tem um terreno ao lado de sua casa, onde ele pretende construir uma aquaponia comercial. Show de bola, hein, meu amigo? A gente quer ver esse sistema comercial rodando depois, hein? Deixando o seu canal aqui na descrição do vídeo. Sucesso! O Irak Tanha lá de Recife fez seu sistema de aquaponia bem diferente do convencional. Utilizou material de PVC para forro para confeccionar o sistema e adicionou peixes ornamentais. Mas lamenta que depois da mudança de moradia, teve que deixar tudo para trás. Conta que funcionou muito bacana e colheu vários pés de coentro e alface nele. Fiquei com vontade de conhecer mais detalhes do seu projeto. Depois conta aí para nós nos comentários. Este é Jorge Caldas de Itaipuassu, distrito de Maricá, Rio de Janeiro. Ele é engenheiro químico aposentado da Petrobras. Agora ele é aquaponista. Seu Jorge é fã do nosso canal. E a sua esposa é fã das saladas orgânicas que ele produz na aquaponia. Olha que ideia boa que ele teve. Para livrar o ataque dos insetos aí nos canteiros, ele colocou essa tela de mosquiteiro. Construiu dois sistemas, sendo que um deles foi seguindo o passo a passo aqui do canal. Diz que o resultado foi imediato. Ele também tem um lago com tilápias, pirarucu, pintado, limpa fundo e pacus. Pelo que eu entendi, vendo as fotos, os sistemas são interligados ao lago. É isso mesmo, seu Jorge? Eu sei que está chique essa produção aí e tem possibilidade de produzir ainda mais. Um grande abraço para o amigo e boas colheitas. Galera, se liga nessa história que eu vou apresentar para vocês. Esta é a Kathleen, de Brasília. Mas ela mora nos Estados Unidos há 20 anos. E este é o seu marido, o Johnny. O Johnny tem uma invenção patenteada sobre um método para processamento de água. Eles têm trabalhado juntos nos últimos 10 anos no desenvolvimento de componentes para diversas aplicações. E muitos desses componentes são para aplicação na aquaponia. Permitindo uma integração ainda mais harmônica dos peixes, plantas e toda a biologia do sistema. Trazendo muita inovação. Pessoal, ela me detalhou um dos projetos e resumindo a história para vocês. É um sistema que faz uma revolução na aquaponia. Porque dispensa as descargas e as sifonagens. Toda a matéria orgânica, ela diz que é capaz de ser processada por esse sistema. E é levada diretamente para as plantas. Sem qualquer tipo de problema com entupimento. Olha que maravilha. E o sistema aquapônico atual deles é esse container plástico do tipo IBC. A cama de cultivo é composta por uma mistura de pedras, areia e fibra de coco. Onde estão plantados aí os seus micro greens. Que são essas pequenas mudinhas recém germinadas com alto valor nutritivo. Kathleen, eu estou doido para conhecer mais sobre esse projeto de vocês. E o canal está aqui à disposição. Eu acho que vale a pena criar um conteúdo exclusivo para a gente mostrar com mais detalhes. Eu adorei conhecer esse trabalho e já estou aqui super ansioso para ter o retorno de vocês. Galera, espero que vocês tenham gostado de tudo isso que vocês viram. Mas calma aí que não terminou por aí não. Deu muita inscrição, galera. E eu tive que dividir tudo isso em duas partes. Porque deu bastante gente mandando seu material, contando da sua história. Então a gente continua vendo todas essas histórias e todos esses sistemas de aquaponia na semana que vem. Ó, então não perde, hein? E não esquece, pessoal, de deixar o seu comentário falando o que você achou dos sistemas aquapônicos. Deixar o seu joinha, que é muito importante para que outras pessoas também conheçam todo esse trabalho aí. Todos esses trabalhos da galera e compartilha, compartilha com os amigos, compartilha nas redes sociais. Segue lá o Aquaponia MS lá no Instagram. E é isso, galera. Então até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.